Ah, terráqueos queridos, o papai tá aqui por rir, esperando a hora do meu embarque para Tlalhiv. Na verdade, eu nem fiz check-in, enquanto isso observa os terráqueos que passam por aí. O papai vai estar no programa da Angélica, cozinhando, conversando e depois dando uma limpada na cozinha. Como são preconceituosas as pessoas, né? Uma terráquea lá na tuíra que... O senhor não cozinha nada. Meu Deus. As pessoas são cruéis. Eu tenho escrito o nome da Angélica errado aqui, porque toda hora que ela me cita no Twitter dela, ela me põe o meu Instagram errado. Deixa ela. Precisa, benzinho. Aí você vai ver o prato que o papai fez, Tadeu Schmidt, Oscar, a mãezinha querida deles, Angélica, todo mundo saboreou. Mas é isso, gente. São as imperfeições humanas quem não as tem. Gente, eu estou observando aqui, criança é uma coisinha que deveria ser a pilha, né? Como elas correm, como elas gritam. Se tivesse uma pilhazinha, você tirava... Beleza, você está no quarto, seu recém-nascido chora, você só cutuca no marido e fala assim, Eduardo, bem, vai lá tirar a pilha do ostro. Aqui a companhia aérea está fazendo o check-in só de pessoas com necessidades especiais. Eu pergunto, gente, cansar-se não deveria enquadrar nisso? Tem a fila de pessoas com necessidades especiais e uma fila só para pessoas exaustas e cansadas. Enfim. Particularmente, eu deveria ser o primeiro da fila, gente. Pedalei três dias seguidos. O pai está um caco. Muitos terráqueos perguntando lá no Twitter. Você vai fazer cobertura com o Snapchat da pregnação com as velhinhas? Não sei, gente. Eu não sou obrigado a fazer. Vai que eu sinto a vontade, eu faço. Senão, eu não faço. Brincadeira, vou fazer sim. A Terra Santa tem muitos lugares especiais para mostrar e quem nunca foi vai ter a oportunidade de ver através do Snapchat. Papai promete.